Renato levanta para a área, chegou lá o encargo, gol! Faz o cruzamento o Fernandão, a posição é normal, Rogério! Voltou para o Fernandão, gol! Valeu Renato, pode embarcar, gol! Olha a chance, abriu pela direita, era o gol, era o gol, bateu, era o gol, 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 gol! Domingo! O cara não bate, gol! Vamos seguir revivendo os jogos que fizeram o Rio Grande inteiro parar. Inter Nacional de Porto Alegre é campeão da Libertadores 2006! Inter e São Paulo, domingo, 15 para as 4 da tarde!